. . . . . . . . . Não é? Cuidado, avançando. Você que é o cinegrafista, né? Sim. Como é que é o seu nome? Vicente Carelli. Um pedaço de panela aqui. Aqui foi achado as balas de 38. Vem uma equipe, diz que não tem. Vem outra, diz que tem. Prova que tem. Calma. Amigo. Bravo, meu. Viram que era um índio mesmo. Viram a roça, viram tudo o que tinha que ver. E continuaram mantendo a versão de que lá tinha sido montado. Como que você vai acreditar num índio daquele que nunca teve contato com o branco? Um índio de roupa? Quem vai acreditar numa história dessa? É, do bom? Do bom. Uh, uh, no meu nome. Esse é o meu nome. Tá bom, meu pai. Eita. Pra vocês ter pegado um índio e ter saltado aqui dentro... A tronco de quê, chefe? Fiz sacando tudo no rabo aí. Se eles vieram aqui avisar o senhor, o senhor não foi a juízo. Se o senhor não estiver satisfeito, o senhor entra com uma representação judicial contra nós, isso é finito. Eu acho que como é mais provar ou não provar, quer dizer, é fato. A questão é contar a história. Eu acho que...